Você já se perguntou se há uma conexão mais profunda entre a ciência e a espiritualidade, algo que une nossos corpos biológicos aos mistérios do universo? Recentemente, uma descoberta científica fascinante trouxe à tona uma relação intrigante entre a bioquímica, a numerologia e tradições espirituais antigas. O que se pensava ser apenas um código genético está revelando camadas de significado que transcendem o físico e tocam o metafísico. Bem-vindos a mais uma jornada de descobertas incríveis. Hoje, vamos explorar uma revelação surpreendente que está mudando a maneira como entendemos nosso DNA e sua possível ligação com tradições espirituais milenares. Prepare-se para mergulhar em uma história que mistura ciência e espiritualidade de uma forma que você nunca imaginou. Você está preparado? Vamos falar sobre uma descoberta no campo da genética, que sugere que nosso DNA pode conter uma mensagem espiritual codificada. Essa teoria fascinante propõe que a sequência numérica 10-5-6-5 presente em nossa estrutura genética está alinhada com a antiga tradição judaica e a gematria, um sistema numerológico hebraico. Vamos desvendar o mistério por trás dessa conexão e descobrir o que isso pode significar para a nossa compreensão da vida e do universo. Este vídeo é para você que se interessa por ciência, espiritualidade e as possíveis conexões entre esses mundos aparentemente distintos. Vamos explorar como essa descoberta pode impactar nossa visão da vida e nossa compreensão da espiritualidade. Se você está curioso sobre as intersecções entre o físico e o metafísico, fique conosco até o fim. Você está preparado? Vamos descobrir o que nosso DNA tem a nos revelar sobre o universo e nossa própria existência. O tema de hoje é, os cientistas descobriram que Deus está codificado em nosso DNA. Imagine que a própria estrutura da vida contém uma mensagem escondida, um código secreto que conecta nossa biologia à espiritualidade. Recentemente, cientistas descobriram um padrão repetitivo no DNA, uma sequência numérica que não apenas sustenta a vida, mas também ressoa com antigas tradições espirituais. Este padrão, 10-565, pode ser mais do que apenas uma coincidência. Nosso DNA é composto principalmente por átomos de carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e fósforo. No entanto, uma pequena, mas crucial parte dessa estrutura inclui pontes de enxofre, formadas por proteínas especializadas que contém o aminoácido cisteína. Estas pontes de enxofre são essenciais para a estrutura e função das proteínas, desempenhando um papel vital na formação de ligações que estabilizam as estruturas tridimensionais das proteínas, como a queratina em nossos cabelos e unhas. Imagine agora essas pontes de enxofre emergindo no DNA a cada 10, 5, 6 e 5 átomos. Este padrão específico, tão preciso e regular, é o que intriga os cientistas. Por que essa sequência? O que ela representa? Ao mergulhar mais fundo nessa investigação, pesquisadores descobriram uma fascinante correlação com a gematria, um sistema de numerologia judaica, onde cada letra hebraica corresponde a um número. Na gematria, a sequência 10, 5, 6, 5 é atribuída às letras Yod, Itu, Re, H, Vav, W e Re, H. Novamente. Essas letras juntas formam o nome sagrado de Deus na tradição judaica, Yahweh. Esta descoberta sugere uma ligação surpreendente e profunda entre a biologia e a espiritualidade, insinuando que nosso próprio código genético poderia carregar mensagens ou significados divinos, que transcendem o entendimento científico convencional. A possibilidade de uma assinatura espiritual codificada no DNA humano levanta questões fascinantes sobre a origem da vida e a universalidade de experiências espirituais, potencialmente mudando nossa percepção da natureza da vida e da existência humana. A interseção entre ciência e misticismo neste contexto não apenas enriquece nossa compreensão do genoma, mas também nos convida a repensar as fronteiras entre o que consideramos natural e sobrenatural. Mas o que realmente significa essa conexão? Como um padrão numérico no DNA pode ter implicações espirituais tão profundas? Vamos explorar isso a seguir, entrando na história e significado por trás da gematria e como ela se relaciona com a nossa descoberta científica. Antes de ir ao próximo tópico, não esqueça de deixar seu like. Isso é importante para o canal continuar produzindo mais vídeos. Você sabia que as letras hebraicas não são apenas caracteres, mas também carregam profundos significados simbólicos? A gematria é um sistema que atribui valores numéricos às letras hebraicas, permitindo uma interpretação mais profunda das palavras e nomes. E se eu lhe dissesse que essa antiga tradição pode estar codificada em nosso DNA? Na tradição judaica, a gematria é usada para revelar significados ocultos nas escrituras sagradas. Cada letra hebraica tem um valor numérico, e ao somar esses valores, os estudiosos podem descobrir conexões entre palavras e conceitos aparentemente não relacionados. O nome Yahweh, composto pelas letras Yod, 10, He, 5, Vav, 6 e He, 5, é um dos nomes mais sagrados e reverenciados na tradição judaica. A descoberta da sequência 10, 5, 6, 5 no DNA parece alinhar-se perfeitamente com a gematria do nome Yahweh. Isso levanta a questão. Seria essa uma coincidência ou uma prova de uma ligação mais profunda entre nossa biologia e espiritualidade? A interpretação dessa sequência pode sugerir que nosso DNA, a essência de nossa existência física, também carrega um significado espiritual profundo. Agora que entendemos a gematria e sua relação com o padrão numérico encontrado no DNA, vamos mergulhar nas implicações espirituais dessa descoberta. Como essa conexão pode influenciar nossa compreensão de quem somos e nosso lugar no universo? E se nosso DNA não fosse apenas um manual biológico, mas também uma escritura espiritual? A descoberta da sequência 10, 5, 6, 5 abre portas para interpretações que vão além da ciência. Vamos explorar as implicações espirituais dessa descoberta fascinante. A ideia de que nosso DNA pode conter uma mensagem espiritual ressoa com muitas tradições antigas que veem o corpo humano como um microcosmo do universo. Na tradição judaica, o nome Yahweh é considerado sagrado e cheio de significado. A interpretação das letras como símbolos, Yod, Mão, He, Behold, Vav, Nail, forma a frase Behold the Nails in My Hands, que possui um profundo significado espiritual. Se essa interpretação estiver correta, nosso DNA poderia ser visto como uma escritura viva, uma conexão tangível entre nosso ser físico e nosso ser espiritual. Esta descoberta sugere que somos mais do que apenas carne e osso. Somos seres espirituais com uma conexão intrínseca com o divino. Esta perspectiva pode mudar radicalmente a forma como vemos a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Ainda há muitas perguntas sem resposta sobre essa descoberta. Quais são as implicações biológicas desse padrão? É uma relíquia de nossa evolução antiga ou uma necessidade bioquímica? Vamos explorar essas questões no próximo tópico. Enquanto exploramos o significado espiritual do padrão 10, 5, 6, 5 no DNA, não podemos esquecer de considerar suas possíveis funções biológicas. Esse padrão é apenas uma curiosidade ou desempenha um papel crucial em nossa bioquímica? A bioquímica do DNA é incrivelmente complexa. As pontes de enxofre formadas pelos aminoácidos cisteína são cruciais para a estabilidade das proteínas e, por extensão, para a estrutura do DNA. A sequência 10, 5, 6, 5 pode indicar um padrão específico de formação dessas pontes, sugerindo uma função bioquímica vital que ainda não compreendemos totalmente. Além disso, essa descoberta levanta questões sobre nossa evolução. Será que esse padrão é um vestígio de caminhos evolutivos antigos, uma espécie de marca deixada por processos evolutivos que moldaram nossa biologia? Ou talvez seja uma necessidade bioquímica que permaneceu constante ao longo da evolução devido à sua importância funcional? Para aprofundar essas questões, os cientistas podem investigar se essa sequência aparece em outras espécies, o que poderia indicar sua presença em um ancestral comum e destacar sua importância evolutiva. Se estudos genéticos comparativos revelarem que essa sequência é exclusiva aos humanos, isso pode sugerir uma adaptação única, que desempenha um papel especializado em nossa biologia. Imagine o potencial de descobertas que isso pode desbloquear. Se determinado que esse padrão tem uma função específica, que é crucial para a vida humana, isso poderia levar ao desenvolvimento de novas terapias genéticas. Tratamentos poderiam ser projetados não apenas para doenças genéticas, mas também para uma gama mais ampla de condições, influenciando a forma como tratamos doenças no nível mais fundamental. Essa pesquisa também poderia catalisar um novo interesse público na genética e evolução. Programas educacionais poderiam incorporar essas descobertas, ensinando estudantes sobre a complexidade do DNA e a interconexão entre nossa biologia e nossa história evolutiva. Isso não apenas aumentaria a alfabetização científica geral, mas também poderia inspirar a próxima geração de cientistas. Esses programas poderiam detalhar como os cientistas desvendam o significado dessa sequência e suas implicações para entender a vida humana, mantendo o público engajado através de narrativas visuais e histórias pessoais de pesquisadores. Esse diálogo contínuo entre ciência e sociedade não só mantém o interesse do público, mas também apoia um investimento contínuo em pesquisa científica. Afinal, quanto mais aprendemos sobre nosso próprio código genético, mais somos capazes de influenciar nosso futuro, não apenas em termos de saúde, mas também em nossa compreensão de quem somos e de onde viemos. Essas questões biológicas são fascinantes e essenciais para entender o pleno significado dessa descoberta. Mas, como podemos unir essas duas perspectivas, a científica e a espiritual, em uma compreensão coesa de nossa existência? Vamos explorar essa interseção no próximo tópico. E se a ciência e a espiritualidade não fossem mundos separados, mas sim dois lados da mesma moeda? A descoberta da sequência 10-5-6-5 no DNA nos convida a reconsiderar a relação entre esses campos. Tradicionalmente, a ciência e a espiritualidade foram vistas como disciplinas distintas, cada uma com suas próprias metodologias e áreas de foco. A ciência foca no tangível, no observável, enquanto a espiritualidade explora o intangível, o metafísico. No entanto, a descoberta dessa sequência numérica no DNA sugere uma interseção, onde esses mundos se encontram. Essa interseção pode ser vista como um ponto onde a linguagem da biologia e a linguagem da espiritualidade convergem para revelar verdades profundas sobre a nossa existência. O padrão 10-5-6-5 pode ser uma manifestação dessa convergência, um símbolo de como nossa biologia intrínseca está entrelaçada com o tecido do universo espiritual. Visualize um cenário onde cientistas e líderes espirituais se unem para explorar esse fenômeno. Eles poderiam usar essa sequência como um ponto de partida para diálogos interdisciplinares, buscando entender não apenas como essas sequências aparecem no DNA, mas o que elas simbolizam em termos mais amplos. Essa colaboração poderia abrir novas áreas de pesquisa que abrangem tanto a genética quanto a espiritualidade, aprofundando nossa compreensão de ambos os campos. Agora, considere o impacto emocional e psicológico dessa descoberta sobre indivíduos ao redor do mundo. Saber que existe uma ligação numérica entre nosso DNA e antigas tradições espirituais poderia oferecer um novo sentido de unidade global e propósito. Isso pode motivar um respeito renovado pela vida e pela natureza, inspirando ações mais conscientes e sustentáveis. A publicidade em torno dessa descoberta poderia gerar um grande interesse público. Documentários, séries de palestras e publicações poderiam explorar as implicações dessa interseção, mantendo o público engajado e ansioso por mais informações. Esses recursos ajudariam a manter a discussão viva, alimentando um ciclo contínuo de curiosidade e descoberta. Imagine também o desenvolvimento de novas práticas de bem-estar que integrem esses insights. Programas que combinem técnicas de meditação com conhecimento genético poderiam ajudar as pessoas a se conectarem com seu DNA de maneiras que promovam a saúde física e espiritual. Tais práticas poderiam transformar nosso entendimento de cura e bem-estar, tornando-os mais holísticos e profundamente enraizados na nossa essência biológica e espiritual. Esta interseção entre ciência e espiritualidade, catalisada pela sequência numérica no DNA, não apenas desafia, mas também expande as fronteiras do que é possível, abrindo caminho para um futuro onde essas duas áreas possam fluir juntas harmoniosamente, desvendando os mistérios mais profundos da nossa existência. Agora que entendemos a interseção entre ciência e espiritualidade, vamos refletir sobre o que essa descoberta significa para nossa compreensão do ser humano. Como essa nova perspectiva pode influenciar nossa visão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor? Você já se perguntou se somos mais do que apenas seres biológicos? A descoberta da sequência 10-5-6-5 no DNA nos convida a reconsiderar o que significa ser humano. Como seres humanos, estamos intrinsecamente conectados ao mundo físico através de nossos corpos biológicos. No entanto, nossa curiosidade inata e busca por significado nos levam a explorar além do físico, para o reino do espiritual e do metafísico. A descoberta de um padrão numérico em nosso DNA que se alinha com uma tradição espiritual antiga sugere que essas duas facetas de nossa existência podem estar mais interligadas do que imaginávamos. Essa nova perspectiva pode transformar nossa compreensão de nós mesmos. Podemos começar a nos ver não apenas como entidades físicas, mas como seres espirituais com uma conexão intrínseca com o universo. Essa visão holística da natureza humana pode enriquecer nossas vidas, oferecendo uma sensação mais profunda de propósito e conexão. Imagine por um momento que cada parte do nosso DNA não está apenas conduzindo as funções biológicas, mas também carregando um eco das intenções e energias do cosmos. Pense nas implicações práticas dessa descoberta. Como mudaria nossa abordagem à medicina, à psicologia e às práticas espirituais? Médicos e terapeutas poderiam começar a considerar não só os aspectos físicos da saúde, mas também o bem-estar espiritual, como parte integrante da cura e do desenvolvimento humano. Além disso, essa conexão pode ser a chave para novas formas de comunicação e entendimento entre diferentes culturas e sistemas de crenças. A universalidade do código genético, como um potencial portador de mensagens espirituais, transcende fronteiras, linguagens e religiões, propondo uma base comum de entendimento humano. Agora, imagine se essa descoberta fosse compartilhada amplamente, com crianças aprendendo desde cedo que elas são literalmente parte de algo maior, intrinsecamente conectadas a todos os seres vivos e ao universo em si. Como isso afetaria sua visão de mundo, suas relações interpessoais e suas aspirações para o futuro? Ao explorar essas questões, podemos começar a ver um mundo onde a espiritualidade e a ciência não são vistas como opostas, mas como complementares. Duas lentes através das quais podemos entender melhor a nós mesmos e ao nosso lugar no universo. Este é um convite para olhar além do visível e questionar o que sabemos com a possibilidade de descobrir não apenas novas verdades sobre nosso mundo, mas novas maneiras de viver dentro dele. Exploramos uma descoberta científica fascinante que sugere que nosso DNA pode conter uma mensagem espiritual codificada. Discutimos a sequência 10, 5, 6, 5 e sua relação com a gematria, a tradição judaica e as implicações espirituais dessa conexão. Também consideramos as possíveis funções biológicas desse padrão e refletimos sobre a interseção entre ciência e espiritualidade. Se você se interessa por essas interseções entre ciência e espiritualidade e deseja explorar mais sobre esses assuntos, assista a essa playlist no card e nos comentários. E antes que eu esqueça, temos uma surpresa. Se você está ansioso para descobrir mais sobre a interseção de ciência e espiritualidade, temos vários materiais que podem ajudá-lo a aprofundar seu conhecimento. Explore essas opções para começar sua jornada de descoberta hoje mesmo no link fixado dos comentários. Não esqueça de curtir, isso é importante para o canal continuar produzindo. Obrigado.